A Dolores tem um amigo chamado Jay. Ele é bonito, engraçado e adora música. E é claro que ela quer impressioná-lo com uma canção. Mas acontece que ela não sabe tocar nenhum instrumento. Com certeza, os Minibit Power Walkers vão poder ajudar. Por onde a gente começa? Pelo baixo ou pela bateria? O Fuzz acha que falta um pouco mais de atitude roqueira na Dolores para tocar o baixo. Como será com a bateria? Para a primeira vez, até que não foi tão mal. Vamos lá! O próximo passo é... A guitarra. A Watt sabe que a missão vai ser um pouco difícil. Mas não é impossível. Com um pouquinho de prática, tudo se consegue. Já é quase de tarde e chegou a hora de encontrar o Jay. Será que ela vai conseguir impressioná-lo com a sua música e mostrar que é uma expert? Bom, ainda não. Mas ela é muito divertida e se aventurou a tentar. E isso é o que realmente importa para o Jay. Fim. Mais uma vez? Fim. 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 Fim.